Te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é ter do perdido Ainda ontem chorei de saudade Vendo a cada sentido perfume Mas o que fazer com esta dor que me faz Mata esse amor ou me mata o ciúme